Quem sabe agora tem um bloco bem no pé aqui que vem do outro tentou, Daniel sozinho! 29,00! GOOOOO!!! BASCÓL!!! GOOOOO!!! SEU DIGA! SEU DIGA! SEU DIGA! SEU DIGA! SEU DIGA! SAU DIGA! SAU DIGA! RANIEL! Daniel, foi pro céu, 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 Daniel, Daniel na bola roubada pelo Yuri Lara, o Yuri Lara, o Pitbull, ganhou a bola no meio campo, o Daniel disparou, tinha do lado o Pelk, tinha do outro lado, ele foi sozinho, ele foi sozinho, a defesa do Serra e Defandero pra trás, ele ajeitou tudo pra direita, o Terceiro mandou um futebol no canto do goleiro, agora com a planta do canal dos galheiros, aaaaaaah, Vasco da Gama, mostra o teu poder Vasco, mostra o teu poder Vasco, mostra o teu poder Vasco da Gama, De Vascaíno pra Vascaíno, aqui é Vasco!